Gente, deixa eu falar com vocês Eu não tô chorando não, tá, ó Só que aprontaram comigo Eu vou postar aí nos stories O próximo, ó pra aqui, gente O Gabriel tá ali fazendo, então Já já eu vou ver o que fizeram comigo, meu Deus Ai, meu olho machucou, gente Ai, que dor, que dor Para de gritar, porra Me dá que eu gravo Me dá que eu gravo Bora, tem que tirar o resto Não pode me deixar de parceira, não O velho bateu na minha cara Bora, estica a perna Ai, não Ai, não Eu só vou rapaz com a perna Isso que dá pra você ver, tu não acha Não dói não, Tessia Não dói não Bora, já colou, tem que tirar agora, espere Não dói não, mãe Bora, Tessia Ó o pé na minha cara Espera, Tessia Vou ver a gata que eu queria levar A gata que eu também Que eu não ia levar A gata que eu também Olha, como é que você é A mulher não Mulher Mulher Muitíssima De novo Vai, espera Ai, eu tô passando mal Tu pariu, filha Por que tá assim, Tessia? Tô doendo Não aguentou não, foi? Ela fez só uma perna, gente Só a frente Uma A frente, viu? Porque atrás, olha como tá Cheio de cabelo E a outra também Ela não aguentou fazer Aí ela vai fazer uma de gilete Penteou o cabelo Não foi, Rita? Uhum Tá na hora da Será pentear o seu, né? É Vou pentear meu cabelo Penteou bastante Tá lindo, minha Rita Tá lindo, Biele Tá com pouco creme, Rita Tá com pouco Eu coloquei o que a senhora me deu Ah, usou pouco Não foi bem Foi, pouquinho É, um pouquinho Se isso é pouco Eu não quero nem ver Tá pouco, né, gente? O cabelo dela Tá pouco creme, né?